Espera aí, peraí, peraí, peraí. Vai! No tempo do trem, porque não existe nada mais poético do que o trem. Saudades, imenso, idade... E nesse trem, um casal sentado nesse lugar aqui com a senhora. Uma senhora. Uma senhora com uma menina. Com esse lado eu consegui. E é Valtry. Descortinando aquela paisagem, aquela coisadinha. De repente, aquela... some e aparece um prado. Um cavalo correndo atrás da época. Branco. Aí, o cavalo continuou, continuou e mandou. E todo mundo ficou olhando aqui, só pô, triguei. Aí, o cavalo ficou muito assanhado. A menina perguntou. Mamãe, aquilo que tá no cavalo é o quê? Ah, minha mãe. Vai com esse cavalo. É bobagem. É bobagem. É bobagem. É bobagem. E vai insistindo toda hora a menina. Eu disse. Mamãe, aquilo que tá no cavalo é o quê? Já te disse que aquilo é bobagem. Não consegui. Mas, senhora, desculpe de interromper. Eu não gosto nem de ter na conversa em ninguém. Mas, se aquilo que tá no cavalo é bobagem. A mãe das senhoras 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 Se aquilo é... como é que é? É bobagem? É bobagem. Aquilo é bobagem, não é nada. Minha senhora, só desculpa. Se aquilo é bobagem, é bobagem. É bobagem.